Finalizaram as filmagens de Sonic 2, o filme, finalmente, cara! Quer dizer que a gente não vai ter mais fotos vazadas, vídeos dos bastidores? Bom, não podemos confirmar isso, né? Podemos ter uma cena vazada do filme, alguma coisa assim, né? E tivemos mais uma foto publicada pelo próprio diretor do filme. Assiste até o final e vou explicar pra vocês o que está acontecendo. Já pensou em ser um grande desenhista? Fazer seus personagens favoritos ou até mesmo criar seu próprio anime? Se liga, com o curso Desenhando Animes 2.0 Você vai aprender passo a passo todas as técnicas e macetes para aprimorar suas habilidades de desenho. Cara, o feedback de todos os alunos foram 100% positivos, que em pouquíssimo tempo já estavam desenhando seus personagens favoritos. Dá uma olhada aqui nessas imagens e, cara, todos os alunos 100% satisfeitos com esse curso. Então, mano, não perde tempo. Se você quer aprender a desenhar para mostrar os seus desenhos para sua família, para seus amigos, é o seguinte, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e já garante a sua vaga lá no curso. Porque, cara, esse curso está bom demais, velho. Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Rinha Rock. Que é o seguinte, cara, se você curte esse universo louco agora do Sonic com esse engajamento para um segundo filme, com esse teaser, com fotos, vídeos vazados. Então, cara, aperte o joinha, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Qualquer noticiazinha que tivemos sobre esse filme, vamos trazer para vocês. Vamos lá, galera. O que está acontecendo? Confirmaram a finalização das filmagens do Sonic 2 do filme e, agora, vamos só fazer a computação gráfica, né? Colocar o Sonic, o Tails, o Knuckles, colocar todos os personagens, uma nave nova, sei lá, explosão, tudo. Bom, e tivemos uma foto publicada pelo próprio diretor do filme, que ele está sentado no último set de gravação, mandando paz e amor. Mas, cara, você já parou para pensar no que tem ali atrás da foto? Ali atrás da foto temos uma parede azul para fazer cromaquia, lógico. E embaixo temos alguns cogumelos, e a gente conhece esses cogumelos. Esses cogumelos da Marshmallow Hill, onde o Dr. Eggman ficou preso no último filme. Se essa foi realmente a última cena, a última set de gravação, o que está acontecendo? Dr. Eggman foi levado de novo para lá? Vamos lá, galera. Vou falar aqui algumas teorias que já estão rolando pela internet. A primeira teoria é de que Dr. Eggman pode ter sido vencido e ter sido levado de novo para Marshmallow Hill. E foi exatamente o que aconteceu no primeiro filme, né? O Robotnik teve aquele confronto incrível contra o Sonic naquela batalha. E o Sonic acabou derrotando ele usando seu poder pela primeira vez. Mano, fiquei chocado o Sonic fazendo aquela estrela de raio atrás dele. E depois o Lorde Dunnett jogou o anel atrás dele e o Sonic empurrou ele para Marshmallow Hill, banindo ele da Terra. Inclusive, o Dr. Eggman está preso na Marshmallow Hill no primeiro filme 87 dias. Cara, é muita coisa, mano. É quase três meses. E também já temos uma teoria de que ele pode ter uma base lá, né? A gente sabe que o Dr. Eggman trabalha sempre em um laboratório, alguma coisa, como a gente viu no primeiro filme. O ônibus, o mal é o laboratório do mal quando ele abre o interruptor de luz. Então essa é a primeira teoria, galera, de que ele pode ter voltado para a Terra. Às vezes ter enganado até o próprio Knuckles para poder ajudar a derrotar o Sonic. Mas aí, não. Ele acaba sendo levado de volta. Segunda teoria. Sonic foi para Marshmallow Hill. Essa segunda teoria é da hora, galera. Porque essa segunda teoria pode fazer o que o Sonic agora tem no engajamento para um terceiro filme, explicando mais agora sobre a história do Sonic no mundo dele. Quer dizer, a gente pode agora conhecer o Sonic, mais personagens do mundo do Sonic, entender o que a Knuckles Clown estava fazendo. E isso é muito legal, porque agora a gente pode conhecer mais sobre o universo do Sonic, né? Mais sobre um planeta do Sonic, mais personagens. E você, o que você acha? Você acha que a gente pode ter realmente um engajamento para um terceiro filme? Deixe nos comentários. Lembrando de sempre apertar o botão do joinha, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Qualquer noticiazinha, qualquer vazamento que tivemos sobre o filme do Sonic, vamos trazer para vocês. É isso, jogadores. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.